É evangelizar novas famílias. O SEC, ele trabalha com esse propósito de evangelizar outras famílias. E esse é o motivo em que nós pedimos a compreensão de cada um de vocês que aqui estão. Compreensão essa, que nós sabemos que algumas pessoas trouxeram a sua bebida de sua casa. E nós pedimos que vocês colaborem conosco e que não possam fazer uso dessa bebida que vocês trouxeram de casa nas nossas mesas. E que nos ajude, colabore conosco, comprando a nossa bebida, a nossa comida. E assim, vocês vão estar ajudando a nós, ajudando outras famílias e quem sabe, ajudando a você que futuramente vinha fazer o encontro de casais com Cristo aqui da paróquia Bom Jesus dos Aflitos. Então, nesse momento, eu convido a cada um de nós a ficar de pé e rezarmos o Pai Nosso entregando essa nossa noite a nosso Deus, que é nosso Pai. E assim, nessa certeza que Ele é Pai, Ele vai nos guardar, Ele vai nos abençoar e Ele vai acalmar o nosso coração. Principalmente, o coração daquelas pessoas que estão um pouco agitadas. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Para bailar a bamba Para bailar a bamba Se você precisar, não é boccas de graça Não é bocadas de graça para mim pratos Anh! Oh, Riva, Riva! Oh, Riva, Riva! Eu vou dizer, vou dizer, vou dizer, vou dizer Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro, sou capitão, sou capitão, sou capitão. Vaila a banda, vaila a banda, vaila a banda, vaila a banda. Vocês! Vaila a banda, vaila a banda. Vaila a banda, vaila a banda. Vaila a banda, vaila a banda. Vai lá na balda Vai lá na balda Vai lá na balda Aí os luzinhos lá cima Vai lá na balda 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 Shake it, shake it, baby, now Shake it, shake it, shake it, baby, now Atenção, Atenção Narciso Atenção, 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 Atenção Atenção, Atenção, Atenção Atenção, Atenção, Atenção Atenção, Atenção, Atenção Atenção, Atenção 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 Música 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 Ok Música O que é isso? 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 Amém. Amém.